Alô amigos da Itatiaia, pois é, domingo não será aqui em São Januário, no bonito estádio do Vasco da Gama, mas sim no Maracanã, outro templo sagrado do futebol brasileiro. De um lado, a camisa pesada do Vasco da Gama, de títulos internacionais, nacionais, estaduais e um troféu atrás do outro. Uma sala de troféus com muita história. O adversário, um time de azul e branco estrelado, também muito premiado pelo mundo afora. Libertadores, títulos internacionais, campeonatos mineiros, campeonato brasileiro. Mas como diz o técnico Paulo Pesolano, a hora torcedor cruzeirense. E vale também para a torcida do Vasco da Gama, é esquecer o passado, encarar o futuro, principalmente a realidade. No momento, o Cruzeiro lidera. O Vasco vem a seguir na terceira posição. Estão entre os quatro que sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma história forte, tem torcidas famosas e apaixonadas. Ah, é o dia dos namorados, né? Então, essa paixão que arrastam cruzeirenses, arrastam vascaínos e os apaixonados vão para o Maracanã. Um grande jogo a gente espera. E quem ainda não se acostumou a ver Cruzeiro e Vasco na Série B, e tomara que não se acostume, sabe que tem bons jogadores nas duas equipes. Ainda nem todos com os nomes conhecidos nacionalmente ou até internacionalmente. Mas são jogadores de muito valor. Então vamos lá. Cruzeiro com a sua realidade, líder da Série B. O Vasco com a sua realidade, terceiro colocado. Ambos retornando para a elite do futebol brasileiro e querendo redesenhar, reescrever as suas histórias magníficas no futebol brasileiro. O Pesolano está certo. Hoje é colocar a bola no chão, a realidade do Cruzeiro. O mesmo vale para o Vasco. Se o Cruzeiro tem a SAF de Ronaldo, por aqui o Vasco namora com um parceiro rico, também para voltar a ser tão imenso como sempre foi e quer voltar a ser. Vale para você também, Cruzeiro. Estamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?